Aí eu questiono o próprio paciente, tem algo mais importante do que a sua saúde e a sua vida, né? Tem algo mais importante, porque a gente tá lá pra ajudar. Tem dificuldade financeira? Vamos conversar. Tem dificuldade de tempo? Vamos também conversar. Que tipo de dificuldade? Aí você vai, 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 e chega um momento em que percebe exatamente isso, né? O boicote, o autoboicote, a falta de investir em energia. O que pode ser mais importante aqui? O que pode ser mais importante do que a sua própria vida, a sua própria saúde? É o trabalho, é o marido, é o esposo, o filho, seja o que for. O que é mais importante pra você, além de você? É primeiro com você. É primeiro com você, não é? Exatamente. As pessoas se perdem de si mesmas, né? Elas esquecem de si. Porque elas estão tão envolvidas em outros objetivos, em outras conquistas, ou submetidas a sistemas que pressionam pra que elas se posicionem assim, que elas esquecem de si mesmo, né? Dá o sangue pela empresa ou por outra motivação e vai perdendo toda a energia vital. Então, a gente sabe que quem fez a doença foi o próprio indivíduo. Então, se ele tá doente, ele já tá tendo um desequilíbrio aí. Aí, ele pode ou não tomar essa iniciativa de, não, peraí, preciso ver o que tá acontecendo comigo, não tô conseguindo, preciso de ajuda, quero mudar, cansei de sofrer. Quando ele chega nisso, aí tá aberto o caminho pra gente entrar e ajudar essa pessoa. Mas, às vezes, não tá. Ela fala, ah, deixa pra lá, isso passa, isso não é nada. A pessoa mesmo vai negando a si mesma, né? Vai negando o seu próprio sofrimento. Ela não quer. E, às vezes, até ela já tá comprometida com a morte. Ela quer morrer, a vida dela não tá boa. A vida que ela tem, pra ela, não vale a pena ser vivida. Então, ela já quer ir embora, né? Mas, até mesmo, pra assumir isso, não tá muito claro, né? Porque, às vezes, ela ainda faz algum movimento, talvez até por medo da morte, faz algum movimento de procurar ajuda, mas depois já retrocede e já desiste, né? Ou a pessoa ainda precisa da doença porque ela adquire benefícios secundários, né? Em toda a complexidade humana, na vida de relações e tal. Isso é muito comum também. É, o bem, o ganho secundário. O ganho secundário também. Tem atenção, as pessoas dão mais atenção, se preocupam. É muito comum, né? É muito comum. Mais comum do que você possa imaginar. Estrados depressivos, sobretudo, que eu trato com bastante frequência no consultório, tem muito disso. A pessoa começa a melhorar, mas aí não deixa... Ah, então ela não precisa de tanto cuidado. Aí deprimir de novo. Ah, eu deprimir pra ser cuidado de novo. Sim. É muito ruim. Olha... E eu sou boca dura, né? Eu não acabo falando. Às vezes as pessoas ficam assim, né? Dá um choque na cadeira, assim. Mas fala pro secretário, é o que com isso? O Guilherme novamente, né? A gente percebe. Sobretudo pela pulsologia, a gente percebe as reações emocionais. Tem o histórico. A gente acaba vendo que tem um pouco de melhor e a pessoa acaba não querendo admitir. A gente tá vendo que também é igual a... A gente tá vendo ali. A gente tá vendo ali.